O que aconteceu em Angola nos últimos dias? Neste vídeo, vamos fazer um breve resumo de tudo o que aconteceu em Angola nos últimos dias. O lixo da Europa é comercializado em Angola. As caracaças que os europeus não comem, aqui em Angola é grande negócio. O diretor administrativo do hospital Josina Machel está detido por desviar mais de 30 milhões de quanzas das cobranças de consultas médicas. Então, fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui para vocês, o vosso boy Henrique Estresse. Para mais vídeos no canal pessoal, quem não está inscrito, se inscreve no canal e deixa o seu like porque é muito importantíssimo. E aqui não vai perder nenhum vídeo. Minha família, durante os últimos tempos, muitos angolanos querem comprar uma motorizada e colocar na via para conseguirem um dinheiro extra. Só que as pessoas têm muita desconfiança e medo de perder o investimento. Mas este medo acabou, minha família. Hoje eu trago para vocês a melhor solução para isso. Contacta agora mesmo a empresa Manoel Rosa Business Corporation, que vai garantir que o teu investimento possa voltar no seu bolso. É mais ou menos assim, minha família. Você compra a tua moto, entregas na responsabilidade da empresa Manoel Rosa e eles vão cuidar absolutamente de tudo. E mensalmente vão te dar o teu dinheiro conforme o acordo. O pacote máximo é o plástico. Mensalmente vai receber 60 mil quanzas. Não vai valiar, não tem aquele... Ah não, mas eu quero... Não tem como na empresa Manoel Rosa. Eles têm muitos pacotes. Então, minha família, não perdeu tempo. Vai visitar a página oficial da Manoel Rosa Business Corporation. Aí você vai conhecer todos os pacotes. Minha família, eu acho que todo angolano que vive em Angola e não sou, sabe que em Angola o lixo de outros países em Angola é de randa piteu. Por exemplo, o rabinho da galinha em Angola é comercializado como alimento. Tal como vocês podem ver na imagem, em Angola, várias mamãs angolanas fazem sócia para comprar rabinho de galinha. Eu não sei qual é o país no mundo que come o rabinho de galinha. Eu não sei, de verdade. É uma coisa extremamente tenebrosa. O governo já proibiu. Eu não sei como é que continuam a comercializar isso aqui nos armazéns. Não sei como. E a caracaça, muitos acreditam que é uma carne ou um osso importante. Só que não. A caracaça é colocada no lixo na Europa. E algumas empresas viram que não. Podemos pegar o lixo da Europa e embalar e importar para Angola. Angola vai comprar a um preço muito baixo. Aqui podia ir no lixo, não, mas vamos o quê? Mandar para Angola. O negócio funcionou. A caracaça é comercializada em Angola. Umas manas angolanas conseguiram captar o momento que numa loja de carne estavam a colocar toda a caracaça no lixo para provar que realmente a caracaça que nós comemos vem do lixo da Europa. Isso é para ir para o lixo. Em Angola estão a vender para as pessoas comerem. Aqui está tudo para o lixo. Aqui é para ir para o lixo, ninguém pode comer isso. Está aí, minha família. Para quem pensava que a caracaça era uma carne especial, esquece. Não é especial, é uma carne descartável, que não tem mais utilidade, não tem mais utilidade mais. Ok? Não tem mais utilidade, não pegam, ou seja, e mandam para a África. Para não ir no lixo, então mandam na África. Epá! Agora, minha família, vamos aqui refletir, minha família. Nós estamos a receber o lixo da Europa para nós se alimentar. Sim, esse mesmo país que recebe o lixo da Europa está a contribuir financeiramente para reabilitar as estradas do São Tomé e Príncipe, esse país em Angola. Esse país em Angola que costuma receber lixo da Europa pagou muitos milhões a uma equipa inglesa para colocar na camisola dessa equipa visite Angola. Você vai me dizer que os nossos governantes batem bem, tão bem da cabeça? Como assim, estás a importar lixo do pai dos outros e estás a pagar milhões para uma equipa inglesa para usar o teu nome em frente para atrair turistas. Ou vocês são malucos, ou vocês são feiticeiros. As pessoas que compõem o nosso governo ou são malucos ou são feiticeiros, pois não faz sentido, não. Não faz sentido deixar de investir no país para pagar uma bolada a uma equipa inglesa só para colocar aqui o seu nome e permitir que entre aqui no país carcaça, lixo da Europa. Epa, esse país é dos loucos. O que é o meu país? Isso é alguma coisa parecida com beco, esquina. País não. Não. País não. A Inspeção Geral de Administração do Estado, o famoso IGAI, e o SIC, detiveram o diretor administrativo do hospital Josina Marchel, que é mais conhecido como Maria Pia, junto de mais três técnicos da tesouraria, sob acusação de desvio de mais de 30 milhões de guanzas provenientes das cobranças das consultas médicas aos pacientes deste hospital. A informação foi avançada nesta sexta-feira, que foi dia 4 de agosto, pelo novo jornal. Minha família, isso aqui é novidade pra você que já foi no Maria Pia? Não. Pra você que já foi no Maria Pia, sabe que não é novidade. Porque você não sabe que o dinheiro que anda a pagar lá não vai no Estado. vai nos bolsos dos irmãos que ficam lá. Tá vendo? E, mesmo você pagando, o atendimento ainda é péssimo, minha família. Uma coisa que eu não dá a entender aqui, nesse hospital, onde estamos, chegamos, perguntamos aos enfermeiros que estão atendendo pessoas aqui. Disseram aqui, disseram que nós chegamos agora, entramos hoje. Os que estiveram aqui, já saíram. Nós não demos nenhuma informação. Mas como assim nenhuma informação? Se o doutor, antes de sair, ou enfermeiro, antes de sair, tem que deixar um papel e orientação na essa paciente, tem que tomar essa dose, aquela tem que tomar essa dose, aquela tem que tomar essa dose. Então, não tem nenhuma orientação. Não está aqui nada. Então, eles só saíram vumpãs. Veio outro também vumpãs. E agora se encontraram doentes aí, e não sabem qual é a receita, o que ela está fazendo, o que ela está fazendo. Então, nós, como familiares aqui fora também, já não estamos entendendo nada. Então, esses que estão a entrar, estão a fazer troca. Afinal de contas, que troca estão a fazer? Então, qual é a informação que eles deixam? O que estão a sair, o que estão a entrar? Então, não tem nenhuma informação. Só querem matar a pessoa, afinal de contas, porque o que está a entrar, não tem nenhuma informação. Tem que encontrar um doente, a gritar ir na cama, quando ir lá, fulano, não tem como identificar, até pelo que não tem informação. Isso é preocupante. Eu estou aqui nesse momento, aqui no hospital. Eu não sei o que fazer, como a pessoa que está fora aqui, talvez vão me chamar. Porque o paciente aqui tem que, o próprio pessoal, não tem como me chamar fora, porque também não sabe de nada. Ah, não, vem dormir aqui no hospital, afinal de contas, Henrique, faz qualquer coisa, por favor. Se o problema é só o governo, então os pacientes deviam, pelo menos, levar uma imagem positiva dos enfermeiros ou dos médicos. A maioria só leva informações negativas. Ah, não fizeram isso, fizeram aquilo, tudo triste. Infelizmente, minha família. E minha família, eu gostaria de ouvir a tua opinião nos comentários desse vídeo. Se eu gostou, deixe o teu like, comente para te ler, para mais pessoas terem acesso a esta informação. Que Deus abençoe a Angola e abençoe a você. Vamos ver aqui, família. Obrigado. 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 Obrigado.